Meus parabéns por terem completado a missão de tirar a gorda da cama. Tava difícil, ninguém tava conseguindo ajudar a coitada da Janaína. Pô, deu um trabalhão. Tive até que invocar os cachorros pra ajudar. Fez uma carroça de cachorro pra puxar a mulher. Ah, veinho, fala sério, né? Missão de levantar gordos da cama, catar cocô de cachorro na rua, limpar o cascão do pé da vó dos outros. Puta de sacanagem, né, seu velho caduco? Naruto, mais respeito! Você tá falando com o honorável grande Hokage. Ah, eu já conheço esse veinho aí, a gente já comeu peixe junto. Ah, é? É verdade, conversamos bastante sobre a vida. E aquele peixe estava muito bom. Claro que tava bom, fui eu que pesquei? Estão vendo? Vocês ficam falando que eu não cuidei do menino, mas cuidei sim. Eu só, geralmente, tenho mais coisas pra fazer. Você quer dizer coisas melhores pra fazer, né? É. Digo, é você que está dizendo isso, não eu. Naruto, eu entendo sua revolta. Mas veja bem, as missões são separadas de acordo com o nível de cada ninja. Igual nesse slide que vai aparecer aqui. Primeiro vem o Hokage. Eu. O ninja mais forte dessa vila, falo mesmo. Se quer briga, vem pro fight! Tô velho, mas não parado. E depois de mim vem os Jounin. Ninjas muito poderosos e fortes. É, assim, tem uns três aí que são fortes. Tô em paz, sabendo que eu sou um deles. O resto é bem mais ou menos. E aí vem os Chunins. Mas ninguém liga pra Chunin, então vamos pro próximo. Mas senhor Hokage, eu sou... Vamos pro próximo. E por fim, tem os Genins. Os mais fracos da vila. Os iniciantes. Crianças. Ninguém que você esperaria dominar um Jutsu poderoso ou derrubar um ninja adulto treinado. E eu que consigo fazer 10 mil clones sem gastar nada de chakra. Eu já tenho um arsenal de Jutsu de Fogo e já tô com o Sharingan no gatilho. Ah, mano. Mulher. Enxonin. A missão que vocês vão receber agora é da Vila da Névoa. Vila da Névoa? Sim, foi o que eu acabei de falar, você não escutou? Neste continente existem cinco nações ninjas. E os outros continentes? Como assim? O que tem nos outros continentes? Eu, eu sei lá. Eu nunca visitei os outros continentes. É aqui que eu moro. Tá, mas... Não seria inteligente tentar entrar em contato com esses povos de lá pra fazer umas alianças pra nos defender, sei lá... Caso tenha uma ameaça global algum dia? Hã? Ameaça global. Fala sério, né? Porra, Sakura. A gente vai enfrentar o que agora? Alienígena? Os ninjas mal têm chakra pra quebrar uma parede. Vão enfrentar uma ameaça global? O Kakashi mal tem chakra pra fazer dois shidori e já fica todo cagado. Que porra que você falou aí? Malandragem ninja. Episódio 5. Ataque dos irmãos capeta. Bora lá, mano. Bora atacar. Bora. Bora, mano. Bora atacar agora, mano. Bora, 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 bora. Aê, carai, finalmente estou saindo dessa vila desgraçada e só tem gente que me maltrata. Maltrata a criança Orphan. Nossa, até o xeroki fora melhor. E a missão é proteger esse idoso trabalha... Porra, Naruto. Que isso? Tá maluco? Corói, essa foi boa. Só não posso ir porque estão me pagando pra respeitar esse velho cagado. Então, senhor. Ele não falou por mal. Esse rapaz também está aqui pra te proteger. Mais uma notícia cabação. Tu me chamou de quê? Cabação. Repete se tu tem coragem. Cabação. Ah, seu velho cagado, agora tu vai ver. Cabá. Quê? Olha lá, mano. Os caras lá, mano. Tá vendo, mano? Tô vendo, mano. Bora pegar os caras, mano. Bora, mano. Irmãos capeta na área, mano. Irmãos capeta, mano. Bora lá, então, mano. Bora agora, mano. Vamos agora, mano. Ih, que foi, mano? Tem um negócio aí, mano. Que que é, mano? Uma parada me cutucando aí, mano. Tem parada aqui não, mano. Tá cutucando aí, mano. Cutucando o quê, mano? Minha bunda aí, mano. Que isso, mano? Que papo é esse, mano? Me diz tu, mano. Tu que tá cutucando aí, mano. Tô cutucando nada não, mano. É a corrente aqui, mano. É a corrente, mano. É a corrente, mano. Ah, foi mal, mano. Porra, mano. Tu achou que fosse o quê, mano? Tá maluco, mano? Sei lá, mano. É que a gente anda todo coladinho assim, né, mano? Às vezes me preocupa, mano. Preocupa o quê, mano? A gente é mano, mano. Qual foi, mano? Que nojo, mano. Tá bem ajo, mano. Enfim, vamos matar os caras, mano. Vamos, mano. É, irmãos capeta, mano. Irmãos capeta, mano. É, irmãos capeta, mano. Ué, cadê os caras, mano? Ué, como assim cadê os caras, mano? Ué, cadê os caras, mano? Sei lá, mano. Sumiram, mano. Porra, mano. Tu ficou me distraindo também, né, mano? Porra, mano. E agora, mano? Vamos ter que usar o plano da poça, né, mano? Pode crer, mano. Plano da poça, então? Plano da poça, mano. Bora, então? Bora, mano, bora. Bora mesmo? Bora, porra. Bora, 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 bora. Pois é, essa minha vida de amor foi muito doideira. Por isso piquei a mula. Ah, pelo menos lá eu conheci um cara legal. Gente boa. Tinha jutsu de pau. Quê? Pau de madeira, porra. Ah, tá. Mente poluída? Estão pensando o quê? Ah, também teve aquela vez que o gai mostrou o pau dele pra mim também. Ah, o pau de madeira? Não, não. O pau de verdade mesmo. Quê? Turma, aprendi um pouco sobre geografia, vamos? Pra não dizer que eu nunca ensinei nada? Ah, não. Geografia não. Matéria inútil. Se eu quiser saber onde ficam os lugares, eu olho o do Ninja Maps. Cala a boca. Existem cinco grandes vilas ninjas. A da areia. Galera favelada. Só os barracos de barro lá. Lugar feio. Quente. Galera lá esquisita. Confio não. Já viu o olhar do Kazekage? Olhar de maluco. Eu, hein. Tem também a Vila da Névoa, que tem um bando de assassino, um bando de psicopatas e a gente tá indo pra lá, inclusive. Legal, né? Não. Tem a Vila da Nuvem, que por acaso todos os negros do continente vivem lá. Agora que parei pra pensar nessa segregação absurda. Por que isso, mano? Não tem um negro na Vila da Folha? Que esquisito. Ah, e também tem a Vila da Rocha, que só tem filha da puta. Vila merda. Eu e meu time matamos foi pouco. E olha que o Sensei matou mil. Mas, Kakashi, isso é mais em tempos de guerra, não? A Vila da Folha também não tem seus podres? Já não fizemos muita merda? Ah, que isso. A gente é do bem, pô. E pensa comigo. Se a gente é do bem, quem tá contra a gente é o quê? Do mal. Ou seja, se tá contra a gente, a gente pode matar a vontade. Mas é tal da empatia. Tentar entender o lado do outro e tal. Sakura, pelo amor de Deus. Empatia com quem pensa diferente da gente. Olha a Pérola aqui, rapaziada. Tá vivendo em que mundo, menina? Respeitar opiniões diferentes. É mole. Aí eu fui lá no mercado Ninja Mais comprar ração pro Paulão, né? Paulão? É o meu cachorro. Um dos meus cachorros. Olha os malucos escondidos ali na poça. Então, o cachorro só come pedigree. Vê se pode. É agora, mano. É agora, mano. Tô indo, mano. Me joga aí, mano. Boa, mano. Tô voando, mano. Oh, não. Enrola ele aí, mano. Enrolado, mano. Aperta ele aí, mano. Tô apertando, mano. Pegamo ele, mano? Pegamo, mano. Oh, não. Estou preso. O que será de mim agora? Nunca passei por algo pior do que isso. Tô frito. Tá na hora então, mano? Tá na hora, mano. Tá na hora do quê? Tá na hora do quê? Carne moída dos manos. O cara explodiu, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Foi tão violento que até censuraram a cena. Meu Deus. É sério que esses dois ainda ficam tensos com isso? É lógico que esse arrombado fez uma substituição. Só tá fazendo suspense. Inclusive, de novo, não vi ele pegando uma tora, fazendo uma transformação nela e se escondendo depois. Quero ver como ele vai voltar dessa vez. Mas e aí, menino? Fala aí. Curte carne moída. Minha rueca ficou informada o pastor do nada ou eu... Prepare-se para encrenca, mano. Encrenca em dobro, mano. Deixa eu fazer alguma coisa, senão o anime acaba aqui. Ele prendeu a gente, mano. Não sei, mano. Prendeu, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Prendeu, mano. Foda, mano. Corre, mano. Esse emo tá atrapalhando a gente, mano. É, mano. Tá atrapalhando, mano. É, pois é. Não mexe com o emo. Corre, mano. Vou pintar esse emo não, mano. Nem eu, mano. Levei uma bicuda na cara, mano. Bora pegar os mais fracos, mano. Corre com o próximo, mano. Oh, que desgraça. Relaxa, velhote. Eu vou te proteger. Vamos, ora. Ok. Eu tô bem posicionada aqui. Em posição de defesa. Eu tô armada e pronta pra desviar de qualquer ataque dele. E depois me der o facão notário. É. É perfeito. Aff. Tinha que ser haruno pra querer tancar o cara na faquinha. Foda que no meu time só tem eu. Oh, pura, moleque. Ficou maluco? Mano, eu tava pronta pra defender. Eu tô armada e bem posicionada. E esse imbecil me entra de peito aberto, desarmado, praticamente falando. Me acerta, por favor. Cara, estudou o básico de como ser ninja, não? Se bem que agora que eu parei pra pensar, eu tô meio mal posicionado. E esse cara tá meio rápido. Putz. Eu acho que eu vou morrer. Cê vai morrer, mano. Mas tudo bem. Porque o Kakashi vai aparecer pra resolver tudo agora. Agora. Agorinha mesmo. Quando quiser, Kakashi. Carai, mano. O moleque se matou mesmo. Tá bom. Putz que pariu. Eu acho que o Kakashi morreu mesmo. Calma. O pai tá on. Cês tavam preocupados, né? Tavam preocupados. Morrendo de medo. Se cagaram todos. O Naruto ali tá até fedendo, pô. Aí, ó. Eu sabia. Eu sabia que ele se jutsu sem sentido de novo. Enfim. Parabéns, Sakura. Você foi a única que agiu corretamente, se posicionando bem e protegendo nossa missão. Já o Sasuke e o Naruto teriam morrido se eu não tivesse aparecido. Mas o chute foi legal. Então, não foi tão ruim assim, Sasuke. E o Naruto... Bem, vamos continuar andando, né? Caraca! Eu fui um inútil! Fiquei parado igual um figurante! Aposto que eles estão pensando agora! Olha lá o Naruto! Narutando! Olha lá o Naruto! Narutando! Ei! Você não se machucou, né? Gatinho medroso! Sasuke! Su! Ué! Isso foi uma ofensa ou uma cantada? Su! Meio esquisito isso, né? Ora, ora! Os dois com cara de fracassados. Quem são vocês mesmo, hein? Fala pra ele aí, mano! É pra falar mesmo, mano? Fala, mano! Já tamo amarrado mesmo, mano! Pode crer, mano! Somos os irmãos capeta, mano! Os irmãos capeta, mano! Nome legal! Irmãos capeta! Irmãos capeta! Ele é o Meizu e eu sou o Gozu! Peraí! Meizu e quem? Gozu! Pede só mais uma vez! Gozu, mano! Algum problema? Não! Vamos chamar de irmãos capeta! Como tu descobriu a gente, mano? Uma poça de água! Quando não chove as semanas, só sendo um animal de teta pra cair nessa! Coé, mano! E se alguém tivesse dado uma mijada ali? Boa, mano! Mandei bem, né, mano? Mandou, mano! Os caras são bons! Mas, ao mesmo tempo, por que os capetas estão atrás de assassinar um velho pedreiro? Será que tem algo que o senhor não esteja nos contando? Tá envolvido em pirâmide, devendo um agiota... Como é que é o negócio aí? Ah, pois, vendo! Ah, merda! Que isso? Que porra é essa, Naruto? Tá louco? Você é burro mesmo, idiota! Tá maluco? Eu esperava que o Sasuke se cortasse, mas você me surpreendeu! Já falei, senseio! Eu sou indescritível! Ai, meu Deus, Naruto! É imprevi... Tá. Sob essa ferida, eu faço um juramento! Eu nunca mais vou agir igual ao figurante! Eu sou o protagonista nessa porra! E vou agir como tal! Abatidinho! Ai, Naruto! Se tu não desinfetar isso agora, você vai pegar uma infecção braba! Teu braço vai gangrenar, vai ter que ser aputado! E como é que tu vai fazer jutsu depois? Acha que milagrosamente vai ter aí umas células de unisa que vão te dar um braço novo? Tu acha que é fácil assim? Tá achando que tá no shippuden? Onde nada tem consequência? Ai, e agora? Eu vou ficar sem braço! E aí eu não vou ser Hokage! E aí eu não vou tá certo! E não vai ter nada de banho! Ah, vem cá, deixa eu ver isso aí. Corói? Já tá curado? Moleque Wolverine! Senseio! O senhor tá olhando muito sério! Tá tão ruim assim! Se não me engano, esse é o poder do raposão safado. É o poder do tesão. Meu Deus do céu! O que que foi, Senseio? Meu Deus do céu, o quê? Espero que o Naruto controle esse poder dentro dele. Porque senão... Já era! Já era? Eu já era? Como assim? Já era o quê, caceta? Se acontecer a mesma coisa que aconteceu anos atrás, dessa vez a gente não tem escapatória. Se essa hora chegar, aí meu amigo... já pode levar pra cova. Ah, é a...